Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Agora ele vai cantar lá no céu. Infelizmente o Brasil perdeu uma das suas grandes vozes, que teve uma bela carreira. O artista precisou passar por uma cirurgia muito delicada, onde após complicações ele acabou não resistindo, ao pós-operatório. O queridíssimo cantor de 73 anos fez um transplante de fígado. Estamos falando do cantor Clóvis de Figueiredo Leite, que ficou conhecido no meio da música cultural brasileira. Clóvis era mais conhecido pelo seu apelido, Coco do Lordão, lembrando que a morte do querido aconteceu em Salvador, na Bahia. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Clóvis Leite.